Aqui no Brasil, o BIM está em uma fase ainda de implementação inicial, comparado com outros países que já estão com um nível de maturidade muito maior, como o Reino Unido, até os próprios Estados Unidos. A formação do Master BIM Manager da Zigurati, ela traz experiência, expertise profissionais europeus e até de outros países, e agrega o que esses países estão fazendo de melhor na consciência dos alunos que participam no curso. Então, eu acho que casou muito bem. Os alunos do curso vão poder ajudar na implementação do BIM em todo o país, desde construtores, empresas de projetos, empresas que trabalham com controle de ambiente construído. Então, a coisa agora está em crescente e é um mercado muito grande, há uma demanda muito grande de profissionais habilitados para trabalhar com o BIM.